Olá, boa tarde. Hoje é segunda-feira, dia 30 de abril de 2018 e você confere no TJ Goiás de hoje. Mesmo com todos os pedidos das polícias rodoviárias, muitos motoristas se arriscam e o resultado são muitos acidentes. Três pessoas já morreram nos últimos dias em rodovias federais goianas. E o Tribunal Regional de Goiás está com um novo presidente e demais dirigentes para os próximos dois anos. Outubro já está aí com muito trabalho, que inclusive já começou. E hoje é segunda, dia do quadro Nossa Cidade e parece brincadeira, mas nessa escuridão toda aí tem uma viela, onde passa muita gente todos os dias e noites lá na região noroeste de Goiânia. Vamos mostrar o local e o medo dos moradores. E você conhece algum afinador de piano? Eu vou conhecer hoje essa profissão super importante, mas que está com poucos conhecedores sobre esse assunto. E na semana do Dia do Trabalhador, vamos mostrar aqui no TJ Goiás uma série de reportagens com profissionais que estão se tornando cada vez mais raros no mercado. Então, fique ligado, porque o TJ Goiás está só começando. O TJ Goiás de hoje já está no ar e você pode acompanhar o nosso telejornal de qualquer lugar do mundo em tempo real pela internet. O fim de semana com o feriado prolongado já deixou mortos nas estradas federais de Goiás. E ainda falta agora a tarde e amanhã o dia todo. Aliás, amanhã é o pior dia com estradas ainda mais cheias. É preciso atenção e respeito às leis de trânsito para chegar bem em casa. Amanhã tem mais. TJ Goiás de hoje termina aqui. Você acompanha agora o programa Canedo Urgente. Tenham todos uma ótima semana, uma ótima tarde e até amanhã. Tchau. 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 Tchau.